Eu sou sentido em meus movimentos, atos e costura físico-emocional, a força e elegância de uma leona. Eu reconheço que sou forte e elegante como uma velina aqui e agora na minha maior eficiência e fluidez. Eu sou manifestando a leveza e delicadeza de um cavaiuto. Eu reconheço que sou leve e delicada como um seto aqui e agora na minha maior sabedoria e humildade. Eu sou incorporando os aspectos de liberdade e poder de uma águia. Eu reconheço ser livre e poderosa aqui e agora como uma ave na minha maior espontaneidade e permoco. Essa preplice de energia arquetípica está sendo instalada e acessada com mais vigor em meu ser a cada noite dormida, tendo todos os complementos necessários encontrados no canto de tutelos. Isso já está sendo reordenado em meu ser o decreto realizado e concluído com sucesso, ampliando sua ativação dez vezes mais, solidificando o plano, a matéria, a competência e facilidade. Assim é, gratidão.